Olá a todos, obrigada por terem vindo e obrigada por me terem convidado. Obrigada, Eliana, pelo esforço e pela paciência. O meu projeto chama-se Terapia e consiste num projeto que são, sensivelmente, blocos de gesso colorido. Este projeto é um projeto de trabalho de cerca de um mês, um mês e meio. Foi feito num briefing da disciplina Projeto. Eu estou no segundo ano e foi realizado no semestre passado. Então, eu vou explicar o caminho e o processo deste projeto. Ele começou por um briefing e o briefing era retângulo. E era só isto. Era completamente aberto em todos os aspectos. Simplesmente, a palavra de briefing era retângulo. E este retângulo, o facto de o briefing ser tão aberto e ser de tão fácil exploração e tantos caminhos, torna as coisas muito mais difíceis, não é? Quando os caminhos são mais fechados, nós vamos, já temos um caminho. Assim não, assim eu tinha vários e tornou-se difícil, na verdade, de entender o que é que eu queria fazer com este projeto de retângulo, que material havia de ser, o que é que haveria de ser. E andei muito tempo perdida. Andei para aí três semanas perdida. Já dizia ao professor que não gostava deste, não gosto destes briefinges assim tão abertos. Isto não funciona para mim. Então, entrei noutra maneira. Na altura, por alguma razão, não sei porquê, fiz um texto assim um bocado pesado e não sei onde é que eu pus, por isso é que não o trouxe. E esse texto que eu escrevi, que apresentei ao professor, foi o professor Renato Bispo, e esse texto que eu apresentei falava um bocadinho sobre, era um bocado sobre pegadas na areia. Era um bocado isto, pegadas na areia. A nossa passagem, a nossa individualidade, o nosso caminho. E esse caminho fica arregistado, mas esse caminho também ser apagado. Esse próprio racho deixar de existir momentos depois. E então, pus-me num caminho completamente errado, não é? E então, desse texto, passei por um projeto que era um tapete de giz. Fá-te-es passar. Ah, antes do tapete de giz. Porquê o tapete de giz? Porque esse texto falava muito sobre a marca pessoal, a individualidade, a passagem, o efembro, como eu expliquei. E eu queria retratar essa possibilidade de marcar o caminho, como as pegadas na areia marcam, mas tinha que ser um retângulo. E como é que eu faço isso? De alguma forma, eu pensei em fazer um tapete de giz. Um tapete de giz por ser exatamente o oposto da funcionalidade de um tapete. Ou seja, o tapete serve para nós limparmos os pés e não deixarmos marca nenhuma. E a ideia ali era exatamente o oposto. Podes passar. Era eu sujar os pés e deixar a minha marca. Mas o tapete, como ia ter várias cores distribuídas também de uma forma não ordenada, ia fazer com que as minhas próprias pegadas nunca fossem iguais. E quem lá passasse também não deixasse essa mesma pegada igual. e deixar, por exemplo, mesmo na minha casa, eu notar que o caminho que eu faço hoje não é o caminho que eu vou fazer amanhã. Os passos que eu vou dar não vão ser exatamente dos mesmos sentidos. E entrou assim por um... Foi uma coisa engraçada, foi um projeto engraçado, foi uma ideia engraçada. Mas depois de fazer, eu cheguei a fazê-lo, assim, de um modo muito banal, ainda não era aquilo, não é? Até porque havia, estava-me a causar desconforto este tapete giz já estar e precisava ali de um bocadinho mais. E eu ia falar com o professor, queríamos tornar isto também divertido e continuar a explorar o lado individual, mas isto não ficar retido neste, neste tapete giz, este tapete giz tinha que passar para mais qualquer coisa. E não sabíamos bem o quê e foi um bocado complicado descobrir que coisa iria ser essa. Estava giro, estava engraçado, diverti-me dos dois a sejar os pés e andava na sala, mas ainda não estava lá. E depois entrou ao lado de eu perceber o que é que era o giz, como é que eu fazia giz, porque andava a comprar giz e esmigalhar giz e a tentar compactá-lo novamente. E aquilo só me fazia lembrar quando a gente deixa cair as sombras dos olhos e vamos lá com um bocadinho de água e compactamos e elas ficam lindas, era isso. Era um bocado isso que estava a acontecer. Mas faltava aqui qualquer coisa neste tapete de giz. E era a criatividade e a felicidade. Eu queria dar um lado ainda mais criativo, continuando com a enfermeridade, com a individualidade, com a marca, só cada um, mas precisava de um bocado mais. E neste, o giz é o quê? Para que é que é o giz? Para que serve o giz? Para que é que nós usamos o giz? E lembramos daqueles joguinhos que a gente jogava à macaca, não é? O pintar o chão, o desenhar o chão com o giz. O giz hoje usamos nos quadros e já não se usa assim também tanto giz nos quadros, não é? Lá se compra para os sobrinhos ou para os primos ou para os afilhados e aquele quadro giz pelo pintar, porque é muito giro, mas é muito giro. Hoje temos uma ideia diferente do quadro de giz e os giz, se calhar. Da minha altura, da altura dos professores, quando andavam na escola, não era? Era a ligação que tinham com o giz e com o quadro de giz era diferente dos miúdos hoje. E em conversa comecei-me a lembrar da felicidade que era quando achávamos um bocado de tijolo, não sei se todos tiveram essa coisa, daquele bocado de tijolo e riscar o chão e brincar no chão e riscar tijolo. E ok, então isto não vai ser um tapete de giz, isto vai ser um tijolo, isto também não vai ser um tijolo, até porque isto é um retângulo, não é? E agora? Eu estou-me a pôr por armadilhas, o professor já se ria, porque eu andava assim, andávamos a pôr num caminho assim muito engraçado, porque eu não andava a achar graça nenhuma, eu andava super nervosa. Então foi isso, foi, ok, isto continua a ser um tapete de giz, mas não é um tapete e também não vai ser giz. Vai ser um tijolo, mas também não vai ser um tijolo, vai ser o quê? E nisto, eu falei com a Rita, a galera Rita da Cerâmica, eu disse, opa, Rita, como é que se faz giz? Preciso de giz para riscar o chão e não sei o quê? E ela estava toda a padeilhoca, não é? Toda suja, do gesso, do seu trabalho. E eu, fico a olhar para ela. Eu lembro-lhe um abraço e digo, gosto tanto de ti, preciso de gesso, dá-me gesso. E então foi aí que entrou o outro lado, foi, ok, então vou fazer, ligar outra vez este lado, de brincar o chão, divertir-me no chão, riscar, pintar, porque eu lembro que era uma felicidade e era bom, era agradável, quando os meus pais estavam no café, não é? E deixavam-me ali uma hora, à espera deles, eu ia brincar para o chão, às vezes já aquelas pedras também riscam e... Tinha aquela outra que me arrisca e faço um risco laranja e um risco branco. E então, pronto, eu já sabia que ia ser gesso, tinha que ser retangular e que tinha que dar para riscar o chão. E então fiz um moldezinho em que fiz gesso e andei a riscar o chão. Isto ainda não é nada. E então, pronto, é praticamente isto, é dar uma nova dinâmica ao gesso. Eu já explico esta frase. Então, basta. Tentei perceber como é que se pintava gesso. Queria dar cor também a este gesso, queria dar cor a este giz, cor a este tijolo, cor a este modo de brincar e desenhar e relembrar o tempo antigo e ir buscar os miúdos para este nosso tempo antigo, não sei. E brincar. E divertirem-se com coisas simples, largarem um bocadinho. Não sei, esta tecnologia toda às vezes também nos dá... Não sei se vocês, mas a mim dá um bocado de confusão, não é? Eu tenho um filhado de dois anos, ele ainda não sabe ler, mas sabe desbloquear o telemóvel da mãe e ir ao panda e ver o vídeo que quer e faz aquilo tudo. E não sei como é que ele faz aquilo, não é? Ele tem dois anos. Mas parece que não achem com aquilo. E às vezes eu, quando lá vou, quero brincar com ele com outras coisas e ele não tem paciência para essas coisas. Não quer, não quer brincar. Eu olho para ele com pena de... Eu gostava tanto de brincar. Porquê que o teu brincar é tão diferente do meu brincar? Não é? Porque eu gostava. E então, antes desta imagem... Mas não mudes. Não mudes. Eu andei a tentar... Foi muito giro. Não sei se tu estavas lá. Eu andei a colorir o giz com gouache. E também resulta. Também resulta. Não fica tão bom como estes finais, mas também resulta. Colorir o giz com gouache. Com aguarelas também resulta. Não tão bem quanto o gouache e também com tinta acrílica. Também funciona. Só que não faz aquilo que eu queria, que era desenhar e ficar o pó. Aquele efeito de pó, de risco, que desaparece e que se lava e que se esborrata. Com a tinta acrílica não fazia. Então fui a uma drogueria buscar uma coisa qualquer para a minha avó, que só havia numa drogueria. Põe-lhe para o chão qualquer coisa que a minha avó me pediu. E estava lá um senhor a pedir calo. E eu lembrei-me. E eu assim. Espera aí. Então, mas a minha bisavó, porque eu ainda tenho bisavó. É verdade. A minha bisavó pinta lá a parede da adega que realmente tem com calo. Mas aquilo é azul. Que não é branco. Então eu perguntei ao senhor. Há uma maneira de pintar calo. De meter tinta na calo. E ele. Ah, os óxidos. Isto é muito antigo. É uma maneira muito antiga. Era assim que antigamente se pintava as casas. E então eu fui buscar os óxidos que se usavam. E as cores que eram mais usuais. As que ainda não são sintéticas. E são estas cinco cores. Que é o preto, o ocro, o verde, o vermelho e o azul. E pronto. Estava aqui. Estava criado. Estava criado. Eu sabia que ia fazer. Já estão aí as crianças. Eu sabia que ia fazer paralipípedos. Com um tamanho confortável para adultos e para crianças. Que iam ter cores. E fiz paralipípedos. E fiz paralipípedos de várias maneiras. E então, houve uns que tinham só uma cor. Havia outros que, como aqueles que estão ali, têm duas cores. Havia outros que tinham... Que foi uma experiência em que... Imaginem um paralipípedos. E a experiência era ver se funcionava. Que era... Tinha imaginando aqui... Como é que era? Era verde... Era ao contrário. Tinha verde daqui, verde daqui. O mesmo verde. Só que ao centro... Aqui esta face tinha gesso branco. E esta face tinha gesso negro. E era a ver se com uma face eu conseguia fazer com que o verde ficasse escuro. E com a outra face ver se o verde ficava claro. Não funciona porque é pó. E no chão eles não se misturam. Eles vinham-se exatamente onde estava a separação entre o branco e os verdes. E então a melhor maneira... E o melhor de todos passou a ser este. Se quiserem ver é só gesso com cor. Se quiserem pegar. É bastante leve e dura imenso tempo. E pronto. Então foi este projeto que acabou. Foi os blocos de gesso colorido. Que dá... Que tem esta paleta de cores. Todas elas feitas com aqueles cinco. Não mais. Para brincar. E para desenhar no chão. E o lado... Continuar a ter o lado efêmero. Porque... É lavável. Se for pintado na rua. Que é aquilo que eu gostava. O tempo. A chuva. Tudo isso. Vai desgastar e vai lavar. Vai limpar. Continuar a ter a marca pessoal e individualidade. Porque o desenho que vou fazer não é igual ao de mais ninguém. Todos nós somos diferentes. E tem aquele lado agradável da felicidade infantil. Voltar a brincar no chão. Voltar a desenhar. E eu e uma amiga fomos uma tarde brincar para atrapassar. E tivemos quatro horas a brincar. É claro que os desenhos não são meus. Porque são serviços dos meus desenhos. Eu sou péssima. Mas é muito giro porque o facto de ter duas cores dá para... O próprio desenho é dinâmico. E é muito simples. Outro lado interessante que depois acabamos por descobrir foi o facto do projeto final e do projeto final ser gesso. Estar incluído na cerâmica. Mas ser gesso. Porque na cerâmica o gesso é aquilo que dá a forma. Mas nós nunca o vimos. Não é? Os moldes ficam guardados e nós vimos depois as feianças ou as percelanas. Mas quem nos deu a forma foi o molde. Em escultura também se usa o gesso para esculpir os bustos, as tátuas, o que seja. E muitas vezes depois levam um banho de alguma coisa por fora. Tentei descobrir hoje o que querem, não me lembro. Mas lá dentro é gesso. Mais uma vez o que dá a forma é o gesso. E aqui foi o... Não, aqui o gesso vai ser dinâmico e vai ser divertido. E o que dá de tudo é o gesso. O gesso aqui é a peça. Não a feiança ou a cerâmica. Dar-lhe uma nova dinâmica ao gesso. E pronto é isto. Espero que gostem. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.